Colocação, categoria surdos Categorias de óculos aqui, o locutor Fábio Quintela Quem vai entregar conosco, desculpa a nossa falha, a nossa filha, é Thiago Costa Sempre apoiando o esporte aqui em Cabo Frio Obrigado Thiago, tava de olho ali no suti-bolo, hein Fica ligado, vou desafiar, não tem problema não Vamos agora então ao quarto colocado, categoria surdos Bota ali na ordem André Menezes Essa salva de palmas é muito linda, né cara, silenciosa, é um carinho especial pra essa categoria Você tem que ficar calado aí, você tem que ficar calado A representante tem que ficar mudo, a categoria surdo você fica mudo Isso, olha lá, que bonitinho, olha que rapaz Vamos lá então pro terceiro colocado Salva de palmas para Jander Maris Vou te dizer o seguinte, repetindo ali Não dá pra ganhar todas, com certeza já ganhou muitas etapas nessa categoria surdos Mas ficando nessa vez na segunda colocação, Leonardo Oliveira Eu vou te dizer uma coisa hein rapaz, presente aqui em grande estilo Não vem surfar, mas eu quero te chamar Salva de palmas pra ele, lenda viva da categoria surdo Carlos Mudinho Pede pra alguém tirar foto